Música Amada família católica, em mais um programa Momento da Misericórdia, o padre Tiago Sardinha, quero compartilhar com vocês a alegria de pertencer a um local que é Porta Santa na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é a Basílica Santuária de Nossa Senhora da Penha, aqui na Penha, Rio de Janeiro, onde lá muitos peregrinos da Arquidiocese do Rio e de outros lugares estão indo com esse espírito de passar na Porta Santa, com esse desejo de querer ser misericordioso como pai. Lá eu posso dizer que muitos são aqueles que procuram, perguntando, onde é que está a porta? Essa aqui, padre? Não, aquela dali da frente da igreja. E sempre perguntam, né, o que fazer para lucrar a indulgência plenária? O que fazer, além disso, como obra de misericórdia corporal? Padre, eu tenho que dar algum alimento para alguém? Eu tenho que fazer alguma caridade específica? E aí, eu sempre recordo, a caridade, na verdade, ela é para ser feita a cada dia, tanto as corporais como as espirituais. No caso, passar pela porta apenas uma motivação externa, para que, libertados dos nossos pecados, antes, pelo sacramento da confissão, verdadeiramente arrependidos, possamos nós, com esse ato simbólico de passar pela porta, entrarmos na casa do Senhor, na qual nos acolhe e mais ainda, então, acolhidos. Queremos que outros venham a passar pela porta da nossa casa, pela porta da nossa vida, na qual a gente deixa as pessoas terem o seu lugar na nossa vida. Então, com esses gestos simbólicos externos, motivacionais, rituais que temos na nossa igreja católica, elas não têm um fim em si mesmas, mas sim é para que o nosso coração, o nosso interior, possa se converter ao Senhor. O subir a escadaria da Penha, por exemplo, subir por subir, não tem muito sentido religioso, apenas turístico, mas o que vale para o fiel peregrino que lá sobe a escadaria, é no sentido de subir aos céus, subir para buscar as coisas do alto, e assim lá, quanta gente, ao descer o Santuário da Penha, um local de porta santa, desce renovado, desce revigorado, por esse encontro com o Senhor, através da Mãe da Misericórdia, a Senhora da Penha de França. Que você também possa ir à Basílica da Penha, e outros lugares santos também na nossa Arquidiocese, como a Catedral, Cristo Redentor, Coração Eucarístico em Santíssimo, Nossa Senhora da Conceição em Santa Cruz, temos também o Santuário de Chonsta, lá em Vargem Pequena, e esses lugares estão abertos, para que possamos nós lá, motivados externamente, mudarmos o nosso interior, para mudarmos o mundo inteiro ao nosso redor, que precisa de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.